Oi, meus amores. Hoje eu vou fazer um suco que eu faço pra mim, tá? Pra quando eu tô gripada ou quando eu tô com anemia, tá? Ou mesmo pra treinar na academia, fazer caminhada, tá? É um suco maravilhoso, tá? Eu uso sempre também, meus amores, pra criança que tem anemia, tá com ferro baixo. Por isso. Aí o que que eu vou precisar pra fazer esse suco? Pra mim esse suco é maravilhoso. Eu vou precisar de um limão espremido. O limão eu uso espremido, meus amores. Uma laranja cortada e uma beterraba. O que que eu faço? No liquidificador eu coloco 200ml de água ambiente, tá? Natural, água gelada, água quente, do jeito que vocês quiserem. É... A beterraba minha é pequenininha, tá? Meus amores, eu não ponho grande não, tá? Eu coloco também toda a laranja. Eu coloco o suco de um limão. Agora eu vou bater. Então, meus amores, eu bati. Meus amores, eu não coloco açúcar. Mas se for pra criança, vocês podem colocar um pouquinho de açúcar mascado, um açúcar mais saudável, tá bom? Nunca... O açúcar cristal. Se não tiver, aí vocês podem pôr o cristal pras crianças. Mas nós adultos que tomamos o suco, pode tomar sem açúcar, tá? Meus amores. Olha isso aqui, ó. Olha que cor mais linda, meus amores. E esses pedacinhos que vocês estão vendo aí, ó. Ó. Não é pra vocês tirar. Se caso vocês não conseguirem, ah, eu não consigo tomar. Porque tem os pedacinhos da laranja, tem os pedacinhos da beterraba. Em último caso, vocês coam. Mas se vocês não puderem, não falar assim, ah, eu consigo tomar. Não é ruim, meus amores. Eu acho uma delícia, tá? Eu gosto. Eu me sinto super bem. Muitas vezes eu troco uma refeição, o almoço mesmo, pelo suco. Hoje mesmo eu não vou almoçar. Eu vou tomar o suco, tá? Mas vocês podem almoçar também. Pode tomar o suco também na parte da manhã, tá bom? É maravilhoso. É uma delícia. E não fica ruim. Aqui, ó. Eu vou tomar pra vocês verem. É muito saboroso. Não fica... Não fica ruim. Eu acho que não precisa de açúcar. Pra mim tá uma delícia. Vocês podem bater também com pedrinhas de gelo. Fica uma delícia. Meus amores. Ó. Fica muito bom. Delicioso, tá? Hum. Pega umas pedrinhas de gelo. Na hora que vocês for bater, vocês colocam no liquidificador as pedrinhas de gelo. Ou fica muito bom. É um shake perfeito. Um suco perfeito. Com todas as vitaminas que vocês precisam pra ficar forte. Pra não ficar com anemia. Tá bom, meus amores? E até mesmo vocês que treinam na academia. A beterraba é maravilhoso pra quem treina na academia. Laranja, limão e vitamina C. Então... E a beterraba é maravilhosa. Serve pra um monte de coisa. Se vocês quiserem dar uma pesquisa. Se vocês quiserem dar uma pesquisada aí sobre a beterraba, pra vocês verem. Ô. É muito bom. Maravilhoso. Tem... Ô. É tudo de bom. Então, se vocês quiserem dar uma pesquisada e dar uma olhada aí pra vocês verem sobre a beterraba. Aproveita e já dar uma pesquisadinha também sobre a laranja, o limão. Então, meus amores, ó. Espero que vocês façam. Tá? Que vocês façam pra vocês. Que vocês façam pros seus filhos. Para de dar suco de saquinho. Para de dar suco de garrafinha. Tá? Eu tenho um... Um vídeo aí de suco de saquinho com beterraba. Tá? Pra... É tua colega minha que faz. Eu peguei a receita pra mim fazer. Pra trazer pro canal. Mas já tem a beterraba. Tá? Então, vamos começar a fazer suco natural pra nós e pros nossos filhos. Meus amores, ó. Beijo. Fica com Deus. Até a próxima. Se o Senhor Jesus nos conceder. Tá bom? E tchau. Outra coisa, meus amores. Pois o suco, ele não pode ser guardado. Vocês fez. Consome. Na hora que vocês terminou de fazer. Consome. Não guarda. Porque se vocês guardar, não presta. Vai estragar. Tá bom? Fez o suco? Consome. Na hora que termina o suco. Tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.